Música Duram tantas vezes que eu chorei Na escuridão escondi meu coração Com medo de não suportar O tempo já passou, a ferida não cicatriçou Preciso do teu milagre Passa o teu manto sobre mim Libera a tua cura no meu coração Renova esse vaso Enche com a tua glória Quero ser usado por ti Senhor Move o teu milagre Transforma minha vida Move o teu milagre És o dono do meu coração Move o teu milagre Fugir e derrama o teu poder Eu nasci pra te servir Te adorar Música Foram tantas vezes que eu chorei Passa o teu milagre Passa o teu milagre Do meu milagre Transforma minha vida Move o teu milagre Move o teu milagre Transforma o teu milagre Transforma o teu milagre Transforma a minha vida Move o teu milagre És o teu milagre És o teu milagre És o dono do meu coração Música 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 Música